Controle sempre o seu gênio, é tolice alimentar o ódio. A testemunha falsa, respira mentira, Javé detesta quem provoca a briga. Quem é generoso, no gridir na vida, com o desejo dos justos, se realiza. Com os humildes, está a sabedoria, Javé detesta quem diz mentira. A casa dos injustos, se arruina, A mulher imoral, sai do caminho da vida. O sábio se diverte, com a sabedoria, O pai de um tolo, não terá alegria. No caminho do perverso, a espinho e a armadilha, Os pensamentos dos tolos, está longe da sabedoria. Com os humildes, está a sabedoria, Javé detesta quem diz mentira. A casa dos injustos, se arruina, A mulher imoral, sai do caminho da vida. Os sábio se diverte, com a sabedoria, O pai de um tolo, não terá alegria. No caminho do perverso, no caminho do perverso, A espinho e a armadilha, Os pensamentos dos tolos, está longe da sabedoria. O sábio se diverte, com a sabedoria, Os sábio se diverte, com a sabedoria. O sábio se diverte, com a sabedoria, O pai de um tolo, não terá alegria. No caminho do perverso, a espinho e a armadilha, Os pensamentos dos tolos, está longe da sabedoria. Os pensamentos dos tolos, está longe da sabedoria.